Sacramento Kings e Golden State Warriors. Tadã! Golden State Warriors, espertíssimo. Se deu muito bem. Ficou num lugar da horaça. Sexto lugar. Não pegou... Quem que eles queriam pegar? Que eles poderiam pegar? Eles poderiam pegar o Phoenix logo de cara. Imagina. E ainda sai do chaveamento, vai pegar se chegar numa final. Vai pegar o Denver numa final de conferência. Ou o Phoenix também. Ô, Guilherme, você já tá dando spoiler de quem você quer que vai chegar na sua final de conferência. Não, eu tô falando, pô, mas a gente tem que considerar o Phoenix. Ah, você é mó fanzoca do Kevin Durant. Se o Kevin Durant jogasse no Dallas, você ia estar torcendo pro Dallas. Eu não ia estar torcendo, eu ia achar que o Dallas ia ser o favorito. Bom, vai lá, né? A produção falou, valeu, Gui, obrigado, Gui. Golden State Warriors. Vamos falar do Sacramento. Vai, Guilherme. Ah, como que tá a série? Entre eles na temporada regular, como foi? Na temporada foi 3x1 pro Golden State. Porém, vamos lembrar que o último jogo... Foi 3x1? Foi 3x1 pro Golden State. Foram 4 jogos. Ah, tá. 3x1. Né? Durante a temporada regular, 4 jogos. Só que o último jogo, o Sacramento já poupou todo mundo e o Golden State precisava ganhar. Então, tem esse porém aí que é importante a gente ressaltar. Mas esse time do Sacramento é maravilhoso. Então, já ganhou, né? Assim, já tá no auge. O Sacramento vai jogar leve, porque tudo que vier agora é lucro. É, mas será que eles pensam assim? Será que eles não pensam, tipo, ai, gente... Não, lógico que não. Lógico que não. Mas, assim, seria bom se eles pensassem um pouco assim. Tipo, nós não temos nada a perder. Nós, 17 anos que a gente não ia pra playoff, galerinha. E quem é o técnico deles? É o Mike Brown. E aí vai ser o seu técnico do... Vai ser o técnico do ano. Vai ser o técnico do ano. E era assistente do Golden State do ano passado. É. É um cara que sabe com quem ele tá lidando. Ah, sabe. Então, assim, de alguma forma vão encher o saco um pouco do Golden State, eu acho. É, tanto que o Tom até deu uma resposta, né? Falar, a gente vai jogar contra eles, vai ser legal. Tô feliz por eles e tal, mas... I know Coach Mike B and his boys. Não, traduz aí pra galera. É, eu conheço o técnico Mike Brown e os seus garotos. Não vai ser fácil essa série. Não vai ser fácil? Porque eu acho que eles estão assim... Não tem nada a perder. Não. Tudo é lucro. Voltaram os playoffs depois de 17 anos. Ou seja... É, e é um time divertido de jogar. Divertido e... E Mike Brown sabe como lidar. Eu acho, assim, que eu... O que você tá indo? Não, é que vai ser uma série da hora. É, porque eu acho que vai ser exatamente... Por mais que seja 4x0, 4x1, ou o que você quiser. Mas, assim, vai ser muito... Vai ser aquele jogo... Eu não sei se o Golden State vai passar fácil. Não. Não vai? Eu também acho que não. O Golden State que terminou com um recorde, porque, né, Golden State, eles não podem terminar sem um recorde na temporada, qualquer um. 55 pontos... Em um quarto. Em um quarto. Meteram 11 bolas e 3. Tá bom. No quarto. Acho que só pra dar aquela aquecimento ali de preview. Só pra ter uma ideia, o... Prevising o Golden State World. 11 bolas e 3 foi o que o time do Chicago meteu no jogo inteiro. Não! O Chicago meteu 7 no jogo dessa quarta-feira contra o Toronto. Olha lá. No jogo inteiro. Eles meteram 11 no primeiro quarto. Mas fez outras coisas e ganharam o jogo pra tudo certo. Então, assim, terminaram bem. É um time campeão. Que tem mentalidade de campeão. As peças principais não foram embora. Estão saudáveis. E a defesa tá melhorando. E que mais? O Andrew Wiggins tá voltando. Que tava fora. O Gary Payton entrou no time. Desde que o Gary Payton entrou no time, é a melhor defesa do... Lógico que é uma amostra pequena, sim. Mas... Desde que ele entrou, é a melhor defesa. Não tem muito o que... E aí assusta, né? Assusta, ó. E aí vai ser... É isso. É... Eu acho que vai ser Golden State em... 5. Em 5? Eu vou dar... Eu vou dar um... Nossa. Eu vou dar um jogo pro Sacramento. Eu vou dar dois. Você vai dar dois pro Sacramento? Eu vou dar dois jogos. Eu vou dar tipo, acho que o primeiro, de sustão, assim, sabe? Aí eu vou nesse estilo... Aí... Aí eles vão se ajeitar e aí acabou.